Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam excelentes. Gente, é o seguinte meus queridos, hoje eu estou aqui no condomínio Margarida de Rolster e vou apresentar para vocês mais um imóvel de muito potencial que acabou de entrar para a nossa carteira, tá bom? Bom, esse imóvel, na verdade, ele já está no site já uns 30, 40 dias, assim eu acredito, tá bom? E eu aproveitei que eu estava aqui hoje no Margarida de Rolster, ele fica localizado aqui no condomínio Margarida de Rolster para vir aqui e já filmar esse imóvel para vocês. É um imóvel novo, perfeito, conforme você pode aqui verificar aqui no vídeo, já verificou muito no vídeo e ele tem muito potencial. Meus queridos, é o seguinte, conforme eu costumo dizer, tudo é feito com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho e nós fazemos com muito amor, de verdade mesmo, tá? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nova solução. E vamos, né, dar início ao nosso vídeo. Então, é o seguinte, meus queridos, ó, eu acabei de adentrar a casa por essa porta aqui, ok? Essa porta é a principal, esse ambiente aqui, ó, perfeito, é a sala de TV, ok? Vou vir aqui para frente e vou virar aqui, ó. Esse ambiente aqui é a sala de jantar, vou pegar aqui o projeto de gesso, ali, ó, tá vendo? Aqui, ó, vai descer um lustre em cima da mesa aqui. E aqui, à minha frente, ó, nós temos aqui já a cozinha que dá integração já com a churrasqueira, ou seja, ficou aqueles dois ambientes, dois em um, tá bom? Então, aqui você vai usar tanto para a cozinha, como também o espaço gourmet, que aqui nós temos a churrasqueira, ok? E depois, tá vendo aqui, ó, olha que quintal bacana que você tem. Aqui você vai ter a possibilidade de fazer uma piscina futura e vai sobrar todo esse quintal aqui ainda, ó. Um exemplo aqui, ó, você pode até, só para você já imaginar aí na sua cabeça, nos seus pensamentos, você pode até usar de momentos lealtes, que ficaria um piscinão, na verdade, né? Então, você vai ter todo esse quintal aqui, ó, muito amplo, tá bom? Para você fazer uma futura piscina. Eu vou pegar já uma vista aqui do fundo, ó, para vocês verem a dimensão da casa. Olha que bacana. Ok? Eu já vou aproveitar que eu estou aqui já, no quintal, eu já vou mostrar os ambientes de fora, tá? Aqui, ó, você pode ver que tem até aqui alguns objetos ainda, né? É a lavanderia, tem uma escada ali, por ser uma casa nova. E aqui, ó, nós temos aqui o lavabo, ok, da futura piscina e também do espaço gourmet. Todas as portas aqui, ó, elas são o balcão, perfeito? Então, a vista dos dormitórios você vai ter aqui para o quintal. E daí, né, não esquecendo, você vai ter a oportunidade de fazer uma futura piscina e essas vistas daí do balcão vai sair, consequentemente, tanto para a cozinha e espaço gourmet, como também para uma futura piscina, tá? Aqui, meus queridos, ó, tá vendo essa porta aqui, ó? Eu vou abrir para vocês, ó. O futuro piscineiro, né, quando você construir a futura piscina, ele vai ter acesso por aqui, pelo corredor, tá? Aqui é a garagem, garagem no mínimo para dois carros cobertos, ok? Então, o piscineiro vai entrar por aqui, não vai adentrar por dentro da casa, então isso é bacana, tá bom? Você vai ter, deixa eu fechar aqui, você vai ter privacidade. Aqui nós temos, vai uma ducha, ok, ó, tá? E você vai ter toda essa área ampla aqui, ó, para você colocar cadeiras com mesa para receber a sua família, né? Para futuro churrasco e etc. E também, volto a dizer novamente, para uma futura piscina, que você vai construir um piscinão, na verdade, tá bom? Bom, voltando aqui, ó. Então, eu acabei de apresentar para vocês aqui a churrasqueira, ok? Uma churrasqueira bem bacana, né? Toda revestida, no caso, numa régua retangular, num porcelanato retangular que imita madeira, né? Toda uma decoração ao lado aqui, então de muito potencial. Você já pode ver que aqui embaixo, ó, já está com as sapatas, né? Para estar montando armários, tá? Essa casa não vai vir com armários, tá, gente? Então, você vai recebê-la do jeito que você vê no vídeo aqui, tá? Deixa eu já falar um pouquinho da área total, a área total do terreno é em torno de 360 metros e a área útil em torno de 206, tá bom? São três dormitórios, sendo uma suíte com closet e mais uma dele suíte. E por falar em dormitório, já vamos conhecer já, no caso, os dormitórios, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó, o porcelanato, ó. Tá vendo aqui, ó, o piso do chão? É um porcelanato, tá? Ele é para ser esmaltado, polido, porque você está vendo que ele está com alto brilho. O formato aqui deve ser, no mínimo, 72 por 72, assim eu acredito. E temos uma informação só de piso frio, ok? Tá vendo? Perfeito? Na casa toda. Aqui, meus queridos, nós estamos no lavado, tá bom? Então, quando você estiver aqui na sala, com seus amigos, com seus parentes, colegas, etc. Quando quiser usar o banheiro, vai usar esse banheiro aqui. O banheiro ali e o lavatório aqui. Perfeito? E vamos conhecer agora os dormitórios. Bom, deixa eu mostrar aqui, ó. No corredor aqui, ó, nós já temos também já o rebaixo de gesso. Perfeito? Toda a iluminação é leve. A casa, na verdade, ela é 100% rebaixada. Estou no primeiro dormitório, estou mostrando aqui o gesso para vocês. Perfeito? Esse aqui é o primeiro dormitório. A porta balcão, que eu tinha falado naquela hora lá de fora. Você vai ter essa vista aqui, ó. Só para vocês terem uma visibilidade, né? Uma ideia. Perfeito? Depois aqui, ó, nós temos essa porta de correr. Fechei aqui, ó. Ok? Vou abrir aqui, ó. Você vai ter acesso, no caso. Você tem acesso aqui ao lavatório, uma cuba esculpida, um misturador humano comum. Perfeito? Depois aqui nós temos o banheiro. Ok? Um lixo bacana lá no fundo, que vai caber ao lixo antus. Banheiro também, ele é rebaixado. Um detalhe bem bacana ao fundo, ok? E aqui nós temos o segundo dormitório. Então, vou mostrar também aqui a vista para vocês, tem uma dimensão. Eu quero que nesse momento, pessoal, vocês se sintam aqui já nesse imóvel, né? Então, eu estou fazendo esse tour para vocês terem uma visibilidade muito profunda do imóvel. Porque se ele interessar para você, você vai fazer contato conosco e nós teremos a satisfação de poder trazer você aqui, tá? Então, esse é o segundo dormitório. Agora, vamos conhecer o dormitório casaco. É isso mesmo, gente. Olha só o potencial desse dormitório casaco. Aqui eu estou no dormitório casaco, o projeto de gesso. Vocês podem observar que já está aqui a saída de ar-condicionado, tá bom? Então, na verdade, toda a tubulação, eu acredito que já vai estar pronta já, tá? Porque em todos os ambientes, vai receber a máquina de ar-condicionado. E temos também aqui essa porta-balcão, onde você vai ter essa vista daqui também, ó. Conforme eu tinha dito há minutos atrás, todos os dormitórios têm porta-balcão. Ok? Que vai ter vista para o quintal e para uma futura piscina. E aqui, meus queridos, eu estou no closet. Gente, olha só como ele se trouxe. Projeto de gesso, em relação ao imédio, tá bom? Então, você que é mulher aí, marido, você que tem a sua esposa e que está procurando uma casa espaçosa, essa é a casa ideal para você, vale o tamanho da esposa, não vai ter como a sua esposa reclamar, hein, marido? E aqui eu estou no banheiro do casal, ok? Esse lavatório, com escupilha, e aqui o fundo, perfeito? O detalhe é o fundo, com lixo. E depois aqui nós temos um domus, tá? Esse domus foi necessário fazer para ter o recurso aqui de ventilação no banheiro, perfeito? Pessoal, e é basicamente isso. Estamos aqui, já estamos encerrando o nosso vídeo, perfeito? O condomínio Margarina de Holstein, ele fica localizado em uma excelente localização aqui na cidade de Limeira, São Paulo, tá? Ele fica localizado apenas dois minutos do centro, perfeito? Ele fica localizado apenas dois minutos do centro. E se você se interessou por esse imóvel, você vai entrar em contato com a nova solução, ok? Que nós teremos a satisfação e o prazer de poder trazer você aqui, para você conhecer todo o potencial desse imóvel. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nova solução, conforme eu disse no início e falo agora aqui no final. Tudo é feito com muito carinho e amor. Entre em contato conosco, que vai dar tudo certo. Valeu, gente! Tchau!